Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Aline, prazer e seja sempre muito bem-vinda aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo a abertura da caixa da Avon, a campanha que eu vou estar abrindo aqui, a campanha 7. Fiz um pedido no Peça Já, tá? Esse aqui é a notinha e essa é a caixa que eu pedi, tá? Tinha algumas coisas de promoção e como eu fiquei com medo de acabar os produtos antes de eu enviar o pedido, acabei passando pelo Peça Já, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, a caixa acabou de chegar, essa aqui tá um pouquinho grande, vou abrir pra compartilhar com vocês. Tinha uma promoção de umas garrafas e aí como eu nunca vi as garrafas de promoção mesmo, aí eu quis aproveitar e fiquei com medo de acabar o estoque antes da obra. Então eu peguei 5 unidades dessa garrafa de 1 litro, olha que linda, bonita, gostei bastante. Eu bebo bastante água e eu gosto de andar com a garrafinha, né? Então eu peguei uma pra mim, uma pro meu esposo e outras 3 pra eu tentar vender. Ó, 2 unidades, ela tem um tamanho bom, gostei bastante mesmo, não me arrependi. Ela tava com um preço excelente, se eu não me engano, eu sou representante 4 estrelas e ela estava por R$11,99. O preço original dela é R$30 e pouquinhos e como ela saiu por R$11,99, acabei pegando 5 unidades, uma minha, uma pro meu esposo pra eu tomar no meu dia a dia. E aí as outras eu vou tentar vender, já até publiquei na minha lojinha na Shopee, se vocês quiserem dar uma olhada, depois eu vou colocar o link na descrição desse vídeo e vocês podem estar indo lá pra acompanhar, tá? Peguei também, sempre tem nas minhas aberturas de caixa, essas tintas aqui, essa é na coloração de chocolate, que é a 6.7, são vendas, tá? Aí temos aqui um desodorante feminino, que é uma venda também, que é 48 horas de duração. Tenho aqui o Miracuticle, que é um redutor de cutículas, já estou usando há mais de um mês, ele é maravilhoso, gostei bastante, não me arrependi, porém esse aqui eu comprei pra colocar na minha lojinha. Esse aqui é um lançamento na versão econômica, tá? Que é a linha Caixos Fabulosos, já existe a linha, só que nos tamanhos normais, e agora tem a versão econômica, que é de 750ml, o shampoo e o condicionador. Esse aqui é uma venda, mas eu vou pedir um pra mim também, eu me arrependi de não ter pego, mas esse aqui é uma venda. Tenho aqui também, vamos lá, tinha outra promoção que tinha lá, ó, peguei essa máscara, que é a máscara Gêneos, Gêneos Multibenefício, 5 em 1. Tinha uma promoção também na revista da revendedora, acabei pegando, precisava só de um, só que a promoção era pra levar dois, então eu peguei dois. Um eu vou ficar, o outro eu vou colocar na minha lojinha. Tenho aqui também um clareador de olheiras, um do tratamento de noite, tá? É uma venda. Fora isso, agora vamos lá, dá uma rodadinha. Eu peguei seis unidades desse sabonete aqui, que é o Combate Spin, um sabonete de limpeza extra forte, então eu peguei seis unidades dele, tava de promoção. Peguei pra colocar na minha lojinha, deixa eu colocar aqui, ó, que são seis unidades. Esse sabonete sai bastante, tá? Então, tava de promoção, acabei pegando. Deixa eu colocar aqui, sem derrubar. Peguei mais seis desse outro aqui, que é limpeza de cravo, sabonete de limpeza esfoliante. Peguei seis unidades dele também, ó. Cinco, deixa eu ver. Seis unidades, certinho. Vou colocar aqui. Todos esses eu peguei pra colocar na minha lojinha, porque sai bastante. Peguei três unidades deste outro aqui, que é controle de brilhos e poros, sabonete purificante de carvão, tá? São três unidades. Peguei só três porque eu tinha mais duas unidades. Fora isso, agora tem, vou mostrar aqui pra vocês, só isso. Agora é só sabonetinho, tá? Tinha uma ótima promoção. Ótima mesmo, de um kit assim, ó. Era o kit que tava na revista da revendedora. E aí eu peguei cinco kits assim, com extrato de camomila, de 250ml e de 125ml. Aí tinha essa fragância e tinha a fragância sem... Fragância, né? Que é sem cheiro. Também tinha esses dois kits. Então, eu peguei cinco unidades de cada um, tal. Somente isso. E aí, gente, veio... Lembra que na revista anterior, na campanha anterior que eu abri, que era a campanha seis, eu não recebia a campanha oito, né? Campanha oito, eu não recebia as revistas. Nessa aqui, eu só recebi duas. Moda Casa não recebia a normal e não recebia a do revendedor. Eu também não recebia a campanha nove. Então, assim, não sei o que tá acontecendo com a Avon. Mas eles estão me devendo a campanha oito e a campanha nove. Porque eu já fiz pedido pra receber. E eu só venho recebendo uma informaçãozinha que vem aqui no finalzinho do boleto. Dizendo que vão ser enviados na próxima revista. Na campanha anterior, falou que nessa campanha sete eu receberia as revistas da campanha oito. Não foi o que aconteceu, eu só recebia a Moda em Casa. Isso nunca foi de acontecer. Tá acontecendo esse ano, é a primeira vez que acontece isso comigo. E aqui tá de novo mencionando que os produtos estão indisponíveis e que vão vir na campanha oito. Ou seja, talvez eu nem tenha mais pedidos, né? Não tenho revista, só se for vendas, compras minhas mesmo. Mas pra ficar oferecendo sem a revista fica difícil. Então, dona Avon, acho que precisa melhorar um pouquinho nisso, tá? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, escreve aqui. Que eu respondo com o maior prazer. Não esquece de curtir o vídeo, me ajuda bastante. E se você ainda não for inscrito, te convido a se inscrever e fazer parte da nossa família que vem crescendo aí sempre, tá? Um enorme beijo pra você e até um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!